Aqui ó, o Gaga acusando os meninos da draga de meta, 4h54, eita menina mulher Eu nem vou falar mais se o Luca tá bonito não, que ele tá namorando a Caju, eu não sou talarica 4h54 Só que os caras são burros, mostra os dentes aí Gaga Vai derrubar pela segunda vez, é com vocês, vai derrubar pela segunda vez Vai derrubar pela segunda vez Vai derrubar pela segunda vez Consciência é tua, consciência é tua É isso, consciência é tua O problema é que eu falo pra minha live, esses caras se entregam um tanto no metinha Que é só eu falar na minha live que eles me atacam, tá ligado mano? Eles se entregam no metinha deles mano, eles se entregam no metinha deles, tá ligado? Eles se entregam no metinha deles mano É eu falar na minha live que eles agem da maneira que eu falei, tá ligado? Foda-se também mano, os caras se entregam num nível muito alto, tá ligado? Sendo que eu nem ia fazer isso porque eu tenho ética no bagulho Cai e caiu, se ligou mano? Os caras se entregam muito no metinha, é muito escroto, tá ligado? Eu falo uma coisa pra animar o chat, pra gerar engajamento, pra gerar comentário E os caras faziam exatamente o que eu falar pro meu chat Se ligou mano Eita bebês Eita bebês Eita family O clima tá hostil né? O pior que foi meta mesmo O que que aconteceu nisso aí? Eita que o clima tá hostil family Eita family Family o clima tá hostil e não é pouco não né? Eita coroa Enquanto isso a minha facção Galera vamos brincar de amangas Bora brincar de amangas Efeito mandela É gente, é babado essas paradas aí É Minha opinião sobre É babado né?